Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, trago mais uma parábola. Certa vez, um jovem, ele estava passando por um grande conflito interior, por uma grande crise interior. Ele sentia um grande vazio na vida. Estava percebendo que estava perdendo o sentido de viver. Então ele foi conversar com um sacerdote muito santo, que era conhecido pela sua santidade. Ele disse, padre, eu estou confuso, eu estou perdendo o sentido de viver. Estou sentindo que eu estou ficando meio deprimido, sem sentido na vida. Sinto um vazio muito grande, uma tristeza. Porém, eu tenho tudo à minha volta. Tenho um trabalho, tenho uma belíssima família, tenho uma namorada com quem pretendo me casar. Mas ao mesmo tempo sinto um vazio, uma tristeza muito grande. Então o padre falou, sabe meu filho, o sentido da vida é Deus. E o padre ia continuar falando quando o jovem o cortou. Ah, padre, não venha com esses argumentos abstratos. Eu quero um sentido concreto para viver. Eu quero um sentido real. Não fique falando com coisas abstratas, pela fé, pelos mistérios da fé, com Deus. E o padre muito santo continuou falando. Pois é isso que eu quero te explicar. Acompanhe aqui a minha linha de raciocínio. O sentido das coisas nunca estão nelas mesmas. Mas sim, fora delas. Mas como assim, padre? Eu não estou entendendo. Olha, é simples. Acompanhe comigo aqui para que você entenda melhor a minha linha de raciocínio. Por que você estuda? Olha, padre, para ter um bom trabalho. Isso mesmo. Percebe que o sentido de você estudar está fora dele. Está no trabalho e não no próprio estudo. E o padre continuou. E por que você trabalha? Para ter dinheiro e sustentar. Sustentar a minha família. Para termos momentos de lazer, viagens, alegrias. Está vendo? Está sempre fora. E para que você quer se sustentar? Sustentar a sua família? Ah, para viver bem, disse o jovem ao padre. E o padre finalmente perguntou. E por que você quer viver? Qual o sentido de viver? E aí o jovem ficou calado. Então o padre completou. Percebe? Está sempre fora, como eu disse, o sentido das coisas. Portanto, o sentido do viver tem que estar fora do viver. E aí chegamos onde eu queria. O que existe fora da vida terrestre aqui na Terra, neste planeta? Se você não acredita que existe algo fora desta vida, que não existe o céu, que não existe o Criador, que não existe a eternidade, a vida eterna. Você não consegue encontrar um sentido aqui nesta vida, se não existe o sentido fora. E assim o jovem compreendeu e começou a se aprofundar mais na sua fé, na sua caminhada, na leitura da palavra de Deus, na oração. E começou tudo a fazer sentido. Ele começou a entender que o sentido da vida é o que está fora dela. Por isso que está acima da vida é o próprio Deus. E assim Ele dá sentido à nossa vida, à nossa existência. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.